E aí, Raizenberg, até que enfim, né, mano? Já demos papo no gordinho lá, acabamos de sair da oficina dele. Ele já vai buscar o carro e vai pintar. Eu mandei ele colocar, mano, um amarelão nele pra ficar da hora no... Vai ficar da hora em cor de banana, porra. Pô, você curte uma banana? Não, mano, tô falando que acordava no gordinho. Tô ligado. Vamos entrar lá, os caras devem estar todos esperando a gente lá, mano. Aí, Raizenberg, chegamos, mano, até que enfim, tá ligado? Opa, cadê os malucos? Deve estar lá em cima, lá, o Pernacov, o Rasgabuxa, o Matheus. Aí, o maluco mandou uma mensagem no WhatsApp aqui pra mim, mano. Tá precisando da encomenda lá, tá ligado? Da... lá da Cidade Baixa, lá. Qual foi, 22? Olha o Rasgabuxa ali, ó. Tá viajando ali, hein, Rasgabuxa. Qual é, tá de boa? Aí, deixa... Cadê o Pernacov, porra? Na mosca. Ó, cê é bolado mesmo, hein, Rasgabuxa. Cadê o Pernacov? O Pernacov foi... Foi na casa da mulher, mano. Na casa da mulher dele, tava passando mal, ligou aí. Aí, a mina dele tá passando mal? Porra. É. Mas tá de boa, então. Só tomar um gosto aqui. E aí, Matheusinho? Tá pano no bagulho aí, Matheusinho? Pô, mano. Mas tem uma saudade do mano Magrelinho, tá ligado? Que isso, mano? Quem é esse, Matheusinho aí? É o meu marido, cara. Porra, eu falei que não era pra deixar esse moleque bebê, esse moleque tá novo. Vai sentar ali, senta lá, porra. Porra, Magrelinho aí. Quem é Magrelinho, porra? Quem é Magrelinho? Eu falo de infância, cara. O que aconteceu com o Magrelinho? O Magrelinho morreu, cara. Para de chorar, porra. Ih, esse moleque tá doidão. Aí, deixa eu mandar o papo aqui. Eu acabei de falar com o Heisenberg, galera. Recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, tá ligado? Que o moleque lá da Cidade Baixa tá pedindo 30 quilos de maconha, tá ligado? Que isso, cara? 30 quilos. Aí, eu falei, porra, vou dar o papo no... No Gadernal, que aquele dia que eu fui lá no galpão dele, não tinha nada lá. Tava tudo vazio, entendeu? Eu vou ligar pra ele aqui, que aí se ele tiver, ele vai fortalecer a gente. Já é? Fechou? E nisso, mano, depois que ele fortalecer a gente, a gente pega e leva lá pro moleque. Aí, depois a gente vende, pega a nossa parte e passa a parte dele. Pode crer? Demorou. É entrega de boa? É, aí a gente vai ter que fazer entrega. Certeza, a gente vai precisar do carro e algo... A gente leva a XJ do Matheus, tá ligado? Pra escoltar, a Falco do Gadernal. Vai dar certo, pode crer? Pode levar, pode levar. Deixa eu só ligar pra ele aqui. Eu vou ligar pra ele ali. Você pode ficar de boa em cima aí, já é? Já é. Qual foi, Gadernal? Tá me escutando, mano? Qual é, qual é? Fala aí. Qual é, moleque? Tu tá de boa? Tô de boa, mano. O que que cê manda? Eu tô precisando de tu, tá ligado? Tô vendo aqui. E essas motos que cê deixou aqui, mano? Cê deixou umas três motos aqui, umas duas... Tá tudo à disposição de vocês. Já é, já é. Aí, moleque, eu tenho uma encomenda aqui, mano. Parada filé pra gente, hein? Levantar uma nota aí. Tem um maluco que tá querendo 30 quilos de maconha, velho. 30 quilos? 30 quilos, tá ligado? Isso é mole, isso é mole arrumar. É mole lá no galpão tem? Porque aquele dia que eu fui lá não tinha nada, pô. Cara, se você olhar a produtividade como é que tá, se você for lá, cê quer ir lá hoje? Vou, aí cê tá onde? Cê já pode me esperar lá? Já morou então, já vou a caminho de lá então. Beleza, já fica lá dentro lá, que quando eu chegar lá eu só te chamo lá já. Vai descer eu e o parceiro meu aqui, pode crer? Fechou, fechou. Já é, mano. Valeu, tamo junto. Realmente, top jota aí. Aí, rapaziada. Rasgabush. Deixa isso aí, Rasgabush. Vamo ali comigo ali, já é? Tô treinando a mira, cara, porra. Vamo ali. Vocês vão, chefe? A gente vai lá no galpão lá, tá ligado? Do Gadernal pra ver se tem a droga lá. Aí cês podem marcar a gente aí, que daqui a pouco a gente tá aí, já é? Primeiro, falou. Falou, tamo junto. Falou, rapaziada. Cara, minha cabeça tá coçando com essa porra, que não aguento mais. Mas cê não pode tirar essa porra desse aí mais, não? Ah, pô, daí eu posso, mas pô, tô com um bagulho feião na cabeça, mané. Ah, tô ligado. Vamo lá, mano. Aí a gente vai na XJ do Teus. Aí, Rasgabush. Vamo lá, mano. Bora. O Gadernal já tá esperando a gente lá, tá ligado? Cara, acho que eu tô com tuberculose. Porra, você some daí então, caraca. Você passar essa porra pra mim. Isso aí não é tuberculose, não. Isso aí é droga mesmo, tá ligado? Desculpa aí, tá? Sai fora, cuzão. Isso aí é droga mesmo. Eu espero que o Gadernal já esteja aqui, mano. Pra ele mostrar a gente a parada aqui, tá ligado? Deixar a moto aqui de boa. Vai, Gadernal. Ele tá lá dentro, lá. Vamo entrar lá, mano. Vamo entrar lá. Aí, Gadernal. Nunca entrei aqui não, mano. Tá de boa. Aí, caralho, Gadernal. Olha aí, Rasgabush. Oi, mané. Aí, ó. Marizinha, maluco. Porra, moleque. Isso aqui é um paraíso, tá ligado? Caralho, hein. Maluco do céu. Isso aqui é pra vocês, ó. Qual foi? Isso tudo aqui é pra vocês. Mas só não pode esquecer da minha porcentagem, tá ligado? Não, tô ligado. Tua parte, mano, tá sempre garantido. Moleque do céu, Gadernal. Passa aqui no meio e tu fica até doido com essa marizinha, mano. Cê sobe aí, Beto. Caraca, moleque doido. Se liga. Vou ficar doidão só de ficar nessa sala aqui, maluco. Aí sim, Gadernal. Mas aí, qual foi, mano? O cara lá, velho, na moral, não é tirão, não. O cara pediu 30 quilos, mano. 30 quilos só? 30 quilos, mano. Pô, tá que isso é mole, Padrão. Aí, chega aí, chega aí. Já tá? Não, pode crer, tô atividade aqui. Moleque, já tá apreensado aí. Caraca, olha aqui, essas daqui, mano. Se liga aqui. Tudo secando já, não é não, mano? Aí, ó. Já não se quer,ba. Se liga. Já tem um Corsa. Bora carregado, cara. Se você quiser levar ele. Tem um Corsa carregado? Tem um Corsa carregado. Corsa carregado. Maluco, sente só o cheiro? Sente só o cheiro, Rasgabú. Só o lado de um parceiro aí, mas, pô, você é mais fechado que eu tinha do seu lado, hein? Qual foi? Eu ia adiantar o lado do parceiro, por isso que eu já tinha carregado. Mas já que tu é fechamento, eu vou liberar pra tu primeiro, o outro lá aguenta mais um caso. Não, tô ligado. Pode ficar tranquilo, mano. Pode ficar tranquilo que o negócio aqui, tá ligado, que eu passei. Calma aí, Rasgabú, tu vai morrer aí, porra. Aí que dá por aí. Tô ligado, tô ligado. É bom, é bom. Qual é desses malucos aqui? Isso aqui é aquele que você falou que tá aqui administrando a parada? Isso. Aí, os homens não desconfiam de nada aqui não, mano? E aí, meu irmão, aqui a gente tem uma galerinha aí que a gente acaba, né, eles acabam dando um despercebido por aqui, tá ligado? Tô ligado. Porra, ó, cuidado aí, tia Zona, pra não passar mal. Moleque do céu, olha aqui, olha aqui, olha aqui já tá secando aí. Diz que estão tudo mexendo ali no telefone. Aqui já tá secando já, então o carro já tá lá fora, lá, estacionado lá, né, tudo pronto pra sair? A chave já tá lá, as paradas, se liga só, tá na mala, no forro escondido lá, por debaixo da mala. Aí, se papo, pode ir com a gente, moleque. Ah, demorou, cara. Já é, tá? Cuidado aí, ô, rasga-buxa, essa daqui não tá pronta ainda não, moleque. Caraca, velho. Tá arrancando a folha ali e tá comendo, cara. Tá arrancando a folha e tá mastigando aí, porra, que isso, tá me tirando? Tá mastigando aí, se liga? Mas de boa, então, vamos lá pegar o carro lá, mano, que a gente já parte pra pista já, beleza? A gente passa lá na biqueira pra pegar os caras e desce pra fazer a entrega. Vamos lá, que a gente já vai na atividade, que essas paradas assim, às vezes tem coisa ruim. Moleque do céu, que paraíso. Falou aí, eu vou voltar aqui. Não tem gadernal só no nome, hein. Eu vou voltar aqui, hein. Aí, vambora, tá ligado? Cadê, cadê o gadernal? Cadê o coça, mano? Tô vendo o carro ali, ó. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, ó, o coça é vermelho, ó. Se liga só. Opa, tá zoado, hein, essa frente dele batida aqui. Dá nada, não? Ô, mas se liga, dá não, cara. A gente também não vai usar um carro 100% novo pra, né? Tô ligado, tô ligado. O negócio é que carro batido chama atenção. Então as paradas tá tudo na porta já, então? Tá tudo na porta, aqui no porta-malas deles. Tá aqui na porta, no porta-malas, tudo no fundo falso. Então pode crer, então o bom que se os homens parar, dá tempo pelo menos a gente sair fora, né? Tentar fugir e deixar o carro. Se ligou? Isso aí, isso aí. Mas aí, primeiro, traz ele aí, ó, Rasgabust. Vem com ele, eu vou levar a XJ aqui do Matheus, tá ligado? Bora lá pra biqueira lá, que de lá, amanhã cedo a gente já desce, mano. Aqui, ó, pode passar aqui mesmo, cheguei. Qual foi, Rosenberg? Tá aí até agora, mano? Aê, moleque. Só estaciona no cantinho aí, ó. Estaciona aí, Rasgabust no cantinho. Aê, moleque, já conseguimos 30kg lá, ó, que a gente tá precisando pro cara lá que pediu, tá ligado? Só entregar agora, então. Só entregar, amanhã cedo a gente vai entregar. Bora entrar lá, tá? E aí, Gardernal? Qual é, Matheus? Aqui, beleza? Tranquilo? Aê, Gardernal, tá tudo de boa aqui, mano, do jeito que você deixou, tá ligado? Eu só não entendo essas motos que tu colocou aí, mano, mas também a gente só... A única que a gente andou foi a XJ lá, ó. Mas ela também tá tudo tranquila ali, já é? Não, de boa, de boa. Tô vendo que vocês tão mantendo bem organizado. É, cara. A única coisa que aconteceu esses dias foi que eu perdi aquela AK cromada, mano. Infelizmente. Não teve jeito não. Pô, assim, cara? Eu perdi a AK, velho. Eu perdi. A polícia tava atrás da gente, o carro capotou. Eu deixei ela cair, tá ligado? Mas chega aí, pô. Chega aí. Caralho, morrador. Ô, depois a gente compra outra aí, pô. É, depois a gente arruma outra parte. Oi, Heisenberg. Oi, Matheus. Aê, Gardernal. Você não conhece ainda, mano, mas esse daqui, ó, é meu primo. Fala aí, primo. Tá ligado? Isso, esse tá enchendo a cara aí. Isso, esse tá enchendo a cara aí. É o Gardernal. O moleque é firmeza. O que é isso, Heisenberg? Tu é mó cegão, cara. Por que tu tá fazendo isso? Olha lá. Ele tá andando mó bem, rapaz. Ele nunca acerta aí certinho, tá ligado? Deu o cu. Aê, Heisenberg, deixa eu dar a ideia nito. Eu quero saber o que ele tá fazendo essa pose toda aí. É, é gayzão, é gayzão. A calcinha dele. Velha é foda, né, cara? Aê, deixa eu dar a ideia nito aí. Vai, acerta aí, vai, acerta aí. Sai daí. A gente já conseguiu a droga lá pra tá levando, beleza? Eu vou descansar. Só entregar agora? Só entregar. Eu vou descansar um pouco ali. Aí de noite a gente leva, já é? Demorou. Pode ficar à vontade aí, pode ficar à vontade aí, rapaziada. Falou. Valeu, valeu, privou. Tamo junto. Falou. Aí, caralho. Já tá na hora da gente ir lá levar. Já peguei a pistola. Rapaziada, rapaziada. Já tá de noite já, velho. Dez horas já, moleque. Bora lá, bora lá. Tu dorme pra caralho, eu nunca vi. Ah, eu tô cansado. Tu não faz nada, eu trabalho. Parece um urso, caralho. Hibernou. Nossa. Eu sou teu segurança, eu não faço nada. Tem que... Tô é o quê? Teu segurança. Ei, que papo é esse aí, Heisenberg? Eu sou o responsável da família. Tu é a mina... Tá fogadão já, hein? Se for ontem já tá fogado assim, cara. Tu é a mina do Heisenberg, pô. Mas se liga aí, vambora, tá ligado? Vamos sair voado aqui, ó. Pro carro... Ó. Lá fora a gente conversa. Vambora. Ah, rapaziada. Tá todo mundo pronto aí? Pronto. Tô com a peça aqui já. Não, também tô levando a minha peça aqui. Aí, o negócio vai ser o seguinte. Rabo Gaboche e eu vamos na TJ do Mateuzinho. Já é? O resto vai tudo... O resto vai tudo no costa. Aí. Cuidado, mané. Cuidado. Deixa a gente na frente, que se os gambetes estiverem na pista, a gente já dá o papo no seis já. E seis voltam. Pode crer? Já demorou. Tá, vambora, vambora. Vambora, vambora. Entra aí. Quem vai pilotar? O Heisenberg, dirige lá. Dirige aí, ó, Heisenberg. Chega aí, Raboche. Pô, eu vou... Eu vou pegar, então, aqui a macaquinha aqui, porque é melhor na moto, né? Qual foi? Vou pegar aqui a Uzi. Porque é melhor na moto. Pode crer, pode crer. Pode crer, pode crer, pode crer. É porque a gira pra Uzi é macaquinha, tá ligado? Tô ligado. Até hoje tu não perdeu esse costume de andar com duas peças na cintura, hein? Tá indo com três oitão e com a macaquinha, pô. É, né, cara? Da última vez eu tomei um balaço na testa. É, mas não é quantidade de arma que salva, não. É pontaria mesmo, é atividade, tá ligado? Isso aí, moleque. Moleque, agora com o gadernal, tá cá. A gente, ou, a gente vai ganhar uma grana preta com essa porra dessa droga aí, tá ligado? Porra, vamos nadar no money agora, tá ligado? Eu vou trocar aquele sofá. Eita, qual foi desse malucão aí? Eu vou trocar aquele sofá lá só pra começar. Qual foi? Os moleque que tá vindo aí atrás, hein? Pô, esse carro do gadernal tá todo fodido, mano. Ela só um farol. Mas guarda aquele sofá lá. Aquele sofá lá me traz lembranças. Lembrança de quê, porra? Sofá velho fedendo a homem suado? Aí, o foda que eu... Você viu ontem o Matheus Bebão, cara? Saudade de um tal de magrelinho? É. Moleque não aguenta beber. Vou acelerar um pouquinho que esses caras... Segue aí. Ô, liga no rádio aí pro Heisenberg e vê se tá tudo ok lá, mano. Já é. Pera aí. Ué, Heisenberg. Qual foi? Porra, demorou pra atender, negão. Para que não, mano. Tá pegando alguma coisa aí? Tá tranquilo aí? Tá tranquilo aí? Tá tranquilo? Tá de boa. E aí? Fala pro Matheus não fazer merda aí, não. É a esquerda aí, é a esquerda aí. Cuidado aí, hein. Tá de boa, tá de boa. Tamo na cola aqui, cara. Pode crer. Ô, Gandernal. Qual é, Gandernal? Tá me escutando aí, mano? Tô escutando, parceiro. Esse carro tem um verdadeiro chama-gambé, hein, mano. Porra, um farol só que funciona nesse carro, pô. Polícia vê se isso aí vai enquadrar a gente na certa. Vai, vai na minha. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo, cara. Se você tá falando, né? Pode crer, então. Se liga na minha fita. Tô te falando. Então já é. Vou botar você em papo errado, não, cara. Já é, já é. É, chegar lá na troca ideia. Falou aí. Acelerar um pouquinho aqui, rasga o bucho. Porque você tá ligado, né, mano? Se tiver polícia aí na frente e a gente estiver muito perto do carro, não dá pra disfarçar, não, mano. É, mano. Porra, minha cabeça tá coçando muito, maluco. Eu não aguento mais essa porra desse cabelo. Eu gosto de ficar com a cabeça raspada, maluco. Tô ligado. Mas é a foda que vai ficar feião, que se tu já é feio, mano. Aí tu raspar a cabeça, vai ficar feião com essa cicatriz aí, tá ligado? É verdade, mano. Cuidado aí, rapaziada. Cuidado aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Essa reta aqui dá pra chamar no grau, ó. Se liga, se liga. Não, faz isso não. Porra, mano. Tá com medo de cair de cabeça no chão, hein? Eita porra. Pode calmar, mano. Pode calmar aqui, ó. Aqui é reta. É direta e reta, hein, rapaziada. Vou encostar aqui pra me esperar esses caras, moleque. Eu não sei onde estão. Mas que porra de fim de mundo é esse aqui, maluco? É a casa do neguinho que pediu, tá ligado? Pediu a droga. Porra, meio estranho a casa desse malto no meio do deserto. Era, nem nada, mano. Caralho. É aqui, ó. É aqui, ó. Direita, é direita. Caralho, maluco. Cadê ele? Ele tá achando que isso aqui é delivery. Ali, ele tá ali do outro lado, mano. Deixa o patalho. Olha a menazinha aqui, ó. O maluco aqui. Qual foi, meu brother? Foi, moleque. É, cara. Beleza. Beleza, mano. Aí, os 30 quilos que tu pediu, chegou, mano. Tá tudo aí no carro. Agora é desmontar e tirar essa porra toda. Tá ligado? Essa aí é da bola? É aquela, você tá ligado, que sempre tem, né? Essa é a boa, maluco. E aí, aí? Aí sim, hein. Chega aí, chega aí pra tu ver, mano. O bagulho aqui tá doido. Foda que a gente vai ter que tirar essas paradas da porta, do motor. Tá ligado? Do porta-malas. Tá tudo aí, ó. Banco, palco, ponto, palco. Fica na atividade aí, ó. Fica na atividade aí, dois. É o trabalho, hein? Você botou até no banco. É, deu mó trabalho, tá ligado? Mas tá da hora, mano. Aqui rapidinho a gente tira, se ligou? E aí fechou, mano. É nóis, cara. Deixa eu até abrir aqui pra tu ver. Vamos abrir o porta-malas. Vou abrir aqui. Aê, agora, pô. A gente precisa tirar esse som, tá ligado? Pra tirar as drogas aí de trás. Tu tem, mano, um alicate, alguma coisa assim, pra emprestar a gente aí? Que a gente já desmonta e tira tudo que é teu aqui e vaza. Demorou, mano. Eu vou pegar lá. Pode crer. Eu vou te marcar isso aqui. Aí, rapaziada. Vamos esperar ele aqui, já é? Fica na atividade. Cuidado. Não fica com a arma na mão, não, Gadernal. Tá ligado? Também é sendo de arma, louco. É, também é ser. Vamos ficar na atividade sem arma. Como assim? Não, mas não fica com a arma na mão, não, pô. Se passar os homens aí, tá ligado? Eles vão enquadrar a gente. Vamos esperar ele aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se os caras estão aqui. Ah, beleza. Peraí, tem que ligar lá pro Trincaxão. Alô, Trincaxão. Qual é, Novid Talks, cara? Achei que você não ia ligar mais nessa porra, vacilo. Porra, velho. Calma. Não, mano. Os caras estão aqui, cara. Os caras trouxeram até bagulho aqui, já, meu. Já chegou, já chegou. Você conferiu a quantidade aí que é? Então, meu, tem que pegar uma ferramenta aqui, porque os caras guardam tudo dentro do carro. Banco, porta-malas, som, os caras camuflou tudo. Ah, o bondezinho da RDzinho tá criando vergonha, tá ficando espertinho. Então, fala o seguinte, mano. Dá o bagulho que ele precisa aí, pode crer? E, mano, confere essa porra aqui. Confere esse bagulho direito aí que eu tô mandando o bonde aí. Fechou, meu querido? Beleza, beleza. Vai lá, vai lá. Demora não, senão não dá miguinha não, caralho. Porra, velho. Esse cara tá demorando, mano. Cadê esse maluco? O neguinho foi buscar alguma ferramenta lá pra gente começar a desmontar o bagulho aí. Até agora o cara não veio. Não, eu tô achando que esse maluco é a X9, hein. Tá doido? O cara é firmeza. O cara já passou, a gente vai passar a nota pra gente. Ah, tá vindo. Foi fazer o bagulho, mano. Aí, mano, trouxe a chave aqui, ó, pra gente começar a desmontar o bagulho. Ah, foi fabricar essa porra aí, caralho. Foi fabricar essa chave, caralho. Demorou pra caramba, tá ligado? Ah, meu. Tá uma bagunça lá. Então, rapaziada. O Rasgabucho. Rasgabucho, Heisenberg. Fica aí na retaguarda aí, tá ligado? Cobre aí pra ver se os homens não vai vir nem nada. Porque aqui, ó, a gente já tiramos uma porta aqui, porque a gente vai ter que desmontar as paradas, tá ligado? E assim que a gente terminar aqui, moleque, de tirar tudo, a gente entra e sai voado. Já é? Já é. Então, beleza. Bora começar aqui, mano. Aí, parceiro. Foi bom fechar negócio com ti, tá ligado? A grana tá aqui, já conferimos direitinho. Tá tudo aqui no porta-malas. Você conferiu lá, pesou a droga. Tá tudo ok, não tá? Não, tá tudo ok, mano. Então, rapaziada, vambora. Rasgabucho, bora comigo aqui na moto. Bora girar, bora. Falou, falou. Falou, cara. Bora, motozinho, olha o que é real. Tô, mó calor do caralho nessa porra. Tá, mó solzão, pô. Vambora aí, ó. Vambora, velho. Parece até que a gente tá lá em esfera aqui, tá maluco? Qual foi, Heisenberg? Tá saindo por onde? Tá. Alô, tricachão. Ué, não me toque. Tá tudo certo aí, pô. Manda os caras logo, manda os caras logo. Os caras tá indo embora. Ó, vai junto aí. Eu mandei um piaba novato pra ir contigo aí, beleza? Não deixa esses caras fugirem, mano. É, o carro deles vai tá com problema. Vou buscar ele. Você conferiu, você conferiu a droga. Tá tudo certo, tudo certo. Então corre, corre, meu. Gira, gira. Beleza. Beleza. E aí Legenda Adriana Zanotto